Bem com vocês, espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de OMSI aqui no canal. Aos poucos voltando aos eixos, tá galera? Galera que curte Gold Rush, fique tranquilo que eu não parei com a série não, tá galera? Só é um negócio que não estava dando para mim estar trazendo mesmo por agora, beleza? Bom, estou aqui nesse mapa brigadeiro, né, do brigadeiro. A câmera ficou bem longe agora, hein cara? É isso, ficou longe demais, olha aí, dava para afastar mais? Vou só na parte do olhar, é porque eu tentei olhar para trás, aí depois eu vi, hum, é, não entendi o que aconteceu aqui não, velho, que a câmera deu essa bugada aí, né? Eu não sei se vai ter mais gente para estar entrando aqui. Bom, aqui é o início da linha 400, era para mim tocar reto, será, velho? Espero que eu não tenha feito caquinha aqui, né? Bom, estou aqui no mapa brigadeiro, né galera? Até porque faz tempo que eu não mexia no game, e para instalar o mapa eu tinha que assistir alguns tutoriais novamente, né? Bom, está falando ali que eu estou atrasado, né? Estou um pouquinho, dois minutinhos atrasado, né? Segura aí, povo. E nós vocês vão pular pelo teto aí, né? Acho que esse ônibus aqui, ele não tem ar-condicionado, cara, eu acho não, tenho quase certeza. Ele não tem ar-condicionado, deixa eu vir aqui rapidão. Ó, né? Aí, ó, aí, né? Porque senão dá ruim, né, meu? Está vindo gente lá de cá? Estou com a porta aberta ainda, né? Tá, vai ser por aqui mesmo que a gente vai embora. Cara, vê, é milhão, fi. Você está doido? Acho que é por aqui mesmo, galera. É, o povo já reuniu no ponto ali, eu estou na linha certa. Até isso a gente erra, porque por ficar muito tempo sem jogar o game, né? Por ficar muito tempo sem jogar, meu. Olá, vocês estão bom? Ninguém vai me cumprimentar, velho? Ok. Vai subir? Vai não, vai não, vai não, vai não. Se quiser, já tinha subido já, né? Passar pelo quebra-mola aqui. Vambora, vamos acelerar. Vai falar que o motorista é louco, é? Só faltava essa, passar de bolo o quebra-mola. Esse motorista aí comprou a carteira, esse motorista é louco. Vou colocar o tela aqui, quebra-mola vai... Ó, se tem quebra-mola é porque a agorizada passa milhão na motinha aqui, velho. Pode ter certeza. Passa, passa, passa milhão. Vamos encostar aqui, já pegar o nosso primeiro pesquiseiro, nosso terceiro ponto, quer dizer, né? Para, povo! Vocês estão de boa? Bom dia! Rapaz, é meio complexo o negócio aqui, hein, família? Ó, o povo reclamando. Rapaz, vou falar para você, hein? Galera, ó, vocês curtem o MSI aqui no canal, já sabe, né? Deixa aquele like monstro já para fortalecer. Olha que o ônibus não tem nem ar, hein, família? Acho que é por conta do... Que eu estou cortando o giro demais no ônibus, aí eles estão reclamando o caso de sair também, entendeu? Caraca, meu. E o freio aqui nesse game aqui, ele é diferenciado. É diferenciado. Que desastre. Para, povo! O busão vai lotar cedo, hein? Eu já estou um minuto de atraso, já, cara. Um minutinho de atraso, já, família. Vou passar um milhão mesmo, porque esse povo está reclamando quando eu passo de boa. Esse busão aqui é diferente, né? É um... Acho que é a carroceria Caio, né? Acho que é isso aí. E o motor do Mercer de Spence. Bora, bora, gente! Aí, show! Vambora! Aí, de segunda não vai, né, Rafael? Boa! Bom, pelas regras das empresas, a questão do quebra-mola é 10 km por hora. Não sei se vocês sabiam disso, né? E tem que passar. É o que o motorista tem que cumprir, né? Bom, até agora não vai descer ninguém, né, meu? Bom dia, bom dia. O áudio do povo está meio baixo, cara. Deixa eu ver aqui se eu mudo alguma coisa aqui. Eu aumentei um pouco ali para ver se melhora, né, meu? Bora, povo! Calma, gente, calma, calma. Ó, a catraquinha aumentou o som um pouco da... Ó, parada solicitada. Alguém queria descer ali, hein? Agora já foi. Vai descer no próximo. Pagar de ser bobo. Pior que eu não escutei o som da catraquinha, hein, galera? Da... 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 Da campainha. Eu achei que... Calma, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei que ia dar certo, entendeu? E aí, povo? Bora! Ixi... Aí, ele ramelou tudo ali, gente. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai! E aí, meu? O povo não vai... Difícil, hein, cara? Quem for descer, já desce. Já desceu, show. Bom, pelo visto, é pra me virar aqui, né? Acho que é pra me virar nessa, galera. Eu tenho quase certeza que é essa aqui mesmo. Vambora, que eu tô atrasadaço, hein, galera? Se o povo vai reclamar, eu não. Eu não tô nem aí. Eu tenho que dirigir, meu irmão. Ó o povo atravessando a rua, ó. Rapaz. Esse busão aqui vai lotar rápido, hein? Olha isso. O povo veio lá do outro lado da rua pra querer entrar aqui, meu. Oi? É isso aí. Não vai entrar pelo jeito, não. Três minutos de atraso. Só isso. Só três minutinhos de atraso. Bom, a voz do povo não deu pra... Pra perceber se aumentou ou não, mas acho que não aumentou mesmo, não. Essa rota aqui, ela já é mais difícil um pouco, cara. É três bairros que a gente vai passar. Vila Formosa e... Ouro... Ouro verde. Pode reclamar, gente. Pelo amor de Deus. E agora? Eu vou pra lá ou eu vou pra cá? Ixi, guri. Eu vou virar é aqui. Algo tá me dizendo pra virar aqui. É aqui mesmo, né? Tem que ficar de olho no tempo lá em cima. Se o tempo começar a subir, né, meu? Acho que eu pego voltando por ali, isso sim. A balbução tá pesado, velho. Muito pesado. Tá doido, Shaman. Vou pegar a rodovia agora, hein? Caraca. Invadir a pista, né? Caraca, meu. O cara passou de uma vez. Olha o carrinho do leite. Olha a água da câmera aqui que me quebra, cara. Olha a água da câmera que quebra e quebra bonito. Tá. Lá atrás tá aberto. O pessoal desceu. Só falta aqui agora. Vambora. Rapaz, o contagiro desse ônibus aqui sobe com força, hein? Se fosse de verdade, eu já tinha queimado o cabeçote desse ônibus já. 50 por hora, radazinho, pá. Agora aqui a gente vai tirar o atraso, meu amigo. O atraso que a gente tá aí vai sair agora. Né não? Opa. Vou mexer no ar-condicionado aqui. É. Vamos parar aqui. Ninguém vai, né? Bora, pessoal. Estão bão? Agora aqui não dá pra escutar o pessoal mesmo. O ônibus é barulhento demais, cara. Esse ônibus aqui. Muito barulhento, mas... Cara, eu não consigo sair desse atraso aí, hein, fi? A linha aqui tem que fazer correndo, pelo jeito, hein? Olha, até que foi agora, hein? Um minuto de quatro pulou pra um, cara. Eu acho que eu peguei errado, hein, família? Ou deu algum bug, cara? Tava quatro, caiu pra um e meio. Agora tá na casa dos três ali, ó. Parada solicitada. Alguém vai querer descer depois disso aqui. Caraca, esse ônibus demora pra pegar velocidade, enfim. É 30 km por hora a velocidade aqui na região. É, fazer o quê, né? Eu vou seguindo aqui mesmo. Espero que eu esteja fazendo a linha correta. Pelo amor de Deus, senhor. Esse motorista é meio louco, não, moça. Esse motorista é meio louco, não, moça. Esse motorista é meio louco, não, moça. Caraca, meu. É esse cara aqui na frente, família? Tá maluco? É 80 chamando aqui. Ô, rapaz, eu vou falar pra você, hein? Olha o pé de black, né? Sabia que o ônibus não ia aguentar subir aqui, cara. Mas tá esquisito esse ônibus. Ele tá sem pressão, galera. Será que eu já queimei o cabeçote dele? Tá doido? Acho que foi, hein? Acho que eu queimei o cabeçote dele, ó. Show. Vamos chegando. Acho que eu tô na linha certa ainda. Eu acho. Tá meio fraco, cara, esse ônibus. Você tá doido? Fraco é apelido, né? E aí, show, mano? Vocês estão esperando o quê? Acho que deu uma bugada aqui, galera. Ah, parada solicitada. Desculpa, gente. A gente vai descer, hein? O contagiro dele sobe muito rápido, cara. Mas não tá essa pressão toda, sabe? No RPM ali. Tem que manter no verdinho pra fazer a média, né? Do patrão, né? Complicou, meu. Tá, deixa eu ver pra onde a gente vai. Ainda pegamos um meio fio ainda. Pegar uma estradinha de terra agora, né? Ah, não. Vamos, não. Opa. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Uma curvinha dessa aí, rapaz. Tá, chegamos? Acho que não, hein, família. Aqui eu só vou deixar o pessoal ir embora, eu acho, hein? Acho que a rota continua. Acho que continua a rota aqui. Eu não paro aqui, não, tá? É isso mesmo, ó. Tá, tá, tá? Quem for descer, que desça, né, meu filho? Vamos parar certo e eles não entram, não, tá? Três minutinhos de atraso só, gente. Tudo ótimo. Passamos no terminal, vamos passar direto, né? Na estação Bispo Dom José. E aqui a gente segue, né, meu? Agora pegou, fi. Pra onde eu vou aqui, com certeza que é pra lá, né? Que tem um ponto ali. É, pra cá não é, não. Será que é aqui mesmo, gente? É aqui mesmo. Vambora, vamos acelerar. Cara, esse jogo aqui, ele é muito botão pra gente tá mexendo, ó. Botão pra olhar pra cá, botão pra olhar pra cá. Botão pra resetar a câmera. Botão pra ligar a seta, pra por a seta pro outro lado. Botão pra desligar a seta. Você tá doido, velho? Não foi disso, não. Era por aqui mesmo, cara? Agora a gente pega voltando, é isso. É isso, galera. Agora a gente pega voltando, hein. Então, pra começar a subir demais, é porque eu tô no lugar errado, entendeu? Vambora. É pra ser por aqui, né? Espero que seja. Voltou a subir de novo, aquele lance de rodovia, né? Esse ônibus aqui tem que queimar muito giro pra você conseguir desenvolver bem, sabe? Não, é diferente a rota que eu tô fazendo aqui. Já é outra rodovia, não é a mesma, não. Tá bom, consegui sair de quatro minutos pra dois e meio. Amigo, se você deu preferência pro cara, você pode esperar eu, né? 402, não é pra lá que eu vou. Não viram, homem! Ah lá, vai deixar o cara entrar na frente. Ô, Deus mil. Isso aqui, galera. Centro, 401, é lá que eu entro. É por aqui que eu vou, meu irmão. Você tá doido, povo. Cozinho, galo demais ali, cara. Vamos lá onde o infeliz guarda o carro, ou estaciona o carro dele, cara. Oi, bora. Acho que agora a gente tá no Ouro Verde, né? Bairro Ouro Verde. Ou já passamos por ele, nem me liguei. Vamos embora, meu amigo. Boa. Quebra molinha só pra quebrar a gente aqui mesmo, né? O ônibus tá pesado, tá ruim pra desenvolver. Cara, vocês acreditam que o busão lotou, velho? Acredita? O busão tá lotado. Não cabe mais ninguém. O busão tava lotado. Se brincar nesse ponto aqui agora, só vai subir gente, porque... Não entrou. Ó. Só vai entrar gente, porque vai descer, entendeu? Mas nem cabe todo mundo, olha lá. Entendeu? Esquisito, né? O busão lotou, filho. Logo cedo, assim, o busão lotado, 10 da manhã. É uma rota boa isso aqui, hein? Quantos de dinheiro não dá uma rotinha dessa aí? Tá doido, showmano. É dinheiro demais. Tá bom. Continuar a saga. Mais uma parada solicitada. Bora. Eu tava olhando no painel ali, eu passei de algum ponto? Acho que não, né? Acho que não, galera. É logo ali à frente, né? Se quebrar a mola aqui, quebra demais mesmo, galera. Vai descer bastante? Desceu nada. Desceu só um cadinho de gente só, meu. Tem cá, tinha até mais gente querendo subir no ônibus, mas como que sobe? Como que sobe desse jeito? Esse busão aqui é muito ruim, cara. Chegar lá na empresa e fazer aquele checklist, ônibus sem pressão, ruim pra desenvolver. Tem condição não, meu amigo. Tá doido. Sem ar condicionado, né, meu? Aí não dá, né? Sem ar não dá. Bom, ainda tô dentro da média do tempo, 3.2 minutos. Tem lugar que a gente não consegue controlar o tempo, né? Semáforo, essas coisas assim. Ah, meu Deus. Esse motorista é louco. Principalmente agora, ó. É que não reclamaram, filho? Tem como controlar isso aí? Não tem, né, velho? Não tem como controlar. Espero que esse semáforo não esteja demorado, não, né? Pontinho lotado ali na frente, parada solicitada. Será que tem um desconto do semáforo? Fiz 100. Eu não vou dar preferência pra você de jeito nenhum, tio. Eu não vou mesmo. Acho que desceu bastante gente agora, hein? Agora desceu bastante, hein? Desceu muita gente agora. E o ônibus pede marcha, filho. Só que ele não tem potência. Vou fazer a média mesmo do patrão, filho. Tá feio. Tá feio. Fazer a média que o patrão quer tá difícil desse jeito. Vamos lá, ó. Próximo ponto, logo à frente. Bem na esquina, na verdade. A parada solicitada. Ah, mano. Não acredito nesse sinal, velho. Eu não boto, velho, esse aqui, não, filho. Não, não acredito nisso, cara. Ai, ai. O cara não respeita, não, filho. Eles acham que eles são donos de tudo. Olha lá, ficou ali, ó. Passei por dentro dele. Larga de ser bobo. E pra onde a gente vai aqui agora? Com bastante cautela. Atenção. 400 e outras. A minha é pra esquerda, tá? 400B, 400, 03, 031 e todas pro outro lado, né? Então a gente vai pro outro lado. A gente é todas as outras. E não está ali, né? É isso, tomo certo. Acredito eu que sim. É, meu amigo. Vai dar ruim. Piscar ou pegar a gente com esse atraso todo aí, sem explicação, logo cedo. Ai, meu Deus. Esse motorista é louco. Muito louco, velho. Será que deu um esvaziado no busão agora? É, tiozinho. Não deu espaço pra ti, né? Ficou um pra trás, hein? Não coube, não. Abai, quantas vezes eu não passei por isso, hein, velho? Fiquei cansado pra ir embora pra casa, né? E o busão vem marrotado, né? Então, assim, quando eu trabalhava na região central aqui de Cuiabá, eu pegava o ônibus 302. Hoje tá uma uva, cara, pegar o ônibus, né? Porque, assim, tá bem melhor do que uns tempos atrás. Antigamente não tinha alimentadora. Alimentadora é o ônibus que pega do bairro e vai até o ponto final e volta pro bairro, né? E aí do ponto final o ônibus segue reto pro centro. Aqui ainda tem a linha 302 e ela faz isso aí direto. Ela pega o bairro, ponto final, terminal, CPA, centro. Aí lotado. E, cara, toda vez que eu ia pegar o busão, se eu pegasse no ponto perto da empresa, eu não conseguia entrar no ônibus. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que andar um pouquinho, né? Onde o ônibus, antes dele dar a volta e passar na região central, eu tinha que andar um pedaço de apé pra eu conseguir entrar dentro do ônibus, velho. Hoje tá... Nanando com açúcar, meu. Tá frio a janela aberta dessa? Caraca, mas tá 14 graus, hein, velho. Tá doido, velho. Tá gelado mesmo, família. Tá gelado demais lá fora, chão, mano. Tá gelado demais lá fora mesmo, hein. Mas acredito que a gente já tá encerrando a rota aqui já, galera. Boa. Beleza, agora vamos... Vixe, bem de esquina, hein, pai. Cara do golzinho quadrado, largo o carro dele bem na esquina. O que é que bate, né? Será que ele não sabe que é eu que tô aqui, não? Vamos embora, galera. 4.2 de atraso já. Será que eu larguei alguma porta atrás aberta? Larguei não, tá certinho. É a rota que é difícil mesmo, meu. Vai pegar meio fio, não tem jeito, não. Quando quiser pegar os cá, umas ruas vêm apertadas dessa, meu. É falar que na rua onde você mora aí não tem o meio fio rebaixado por tanto ônibus passar nele. Bom, lá atrás não ia descer ninguém, hein. Aqui eu vou ter que dar uma rápida porque eu parei muito perto do cara aqui, meu. E o volante, eu não tô mexendo isso tudo, não, hein. Agora que eu tô percebendo aqui... E o volante também tá meio estranho, cara, ó. Meu, hein. Tá muito esquisito. E agora pega pro outro lado aqui. Vai segurar pra nós, irmão? Será que vai caber todo mundo aí? Ah, lá atrás deu ok. Aqui também. Bora. Quatro minutos de atraso já, velho. Quase cinco. Bom, meu amigo, passa, hein. Passa nós dois aí, hein. Dessa velocidade insana aí, mas passa. Aí, boa. Às vezes eu até me esqueço que a roda do ônibus ela fica pra trás do motorista, mais ou menos, ou debaixo do motorista. Então esse bico do ônibus, a gente pode ultrapassar ele no meio fio, entendeu? Porque a roda não vai pegar. Ah, aqui a gente entra nessa, né? Falando, velho. Tem que fechar logo. Os caras não freiam. Eles vêm pra cima mesmo, entendeu? Um pouco se lixando, se o ônibus vai conseguir passar ou não. E a gente continua reto. Difícil, difícil, difícil. A gente segue reto. Quero velocidade. Ganhar um tempo nessa rodovia aqui agora, hein, família. Boa. Olha a paisagem aí da hora. Ah, mentira, velho. Tem um ponto bem aqui. O que que foi, moça? Oi, gente. Vamos acabar congelando, meu. É ar natural. Vocês que fecham a janela aí atrás. Tem mão não, vocês, é? Rapaz. O ônibus é na janela. Os caras estão reclamando. É que na verdade tem um ventiladorzinho ligado aqui, ó. Desligar ele. Não faz barulho, não é mesmo? Queria ver uma coisa. Tá ligado? Tá ligado. Essa rota é longa, galera. Muito longa, cara. Tá doido. A linha 401 segue reta aí. Não me recordo de ter feito essa aqui, não, cara. 401. Essa é longa, família. Você tá doido. Põe longa nisso. É que nem ia dar espaço pra vocês, acreditam? Na próxima vão ter gente pra descer, né? Boa. Vamos dobrar uma linha básica. E aqui o povo desce. Eu não fiz por aqui mesmo, não, família. Nunca tinha feito essa rota aqui. Esse mapa brigadeiro, ele é bom, cara. Ele é muito... Um mapa bem completo, né? Bom dia, bom dia, moça. Vambora. Vem aqui na onde é o término dessa rota aqui, né? Porque parece que não fala, velho. O ar interno dentro do ônibus tá 15 graus, velho. É interno que tá 15 graus. Ele tá doido chamando. Se eles quiserem que eu feche a janela, eu fecho a janela. Mas e aí? Como é que fica? Não vai rolar nem o ventinho, meu. Ar-condicionado aqui não tem. Tem nem na onde controlar ar-condicionado aqui nesse ônibus. Vamos arrumar aqui, galera, ó. Ó, vim aqui, ó. Pronto. É isso. Quero ver se a temperatura do negócio vai melhorar, tá? Eu baixei a temperatura do busão, velho. Tem mais nada que eu possa fazer. O ventilador tá desligado. Esse aqui também tá desligado. Opa! Opa! É distraciando, velho. É uma distração, meu. Próxima parada, cemitério. Às 10h19. Ah, pouquinho coisa, só atrasado, meu. Pelo visto aqui é só parada, hein, gente. Agora. Acho que nem era aqui o ponto, hein. Mas teve gente que desceu ali, não desceu? Estranho. Não era ali mesmo, não. Por isso que não tinha ninguém no ponto. O ponto é ali na frente, ó. Ninguém desceu nesse ponto aí. Eu não me liguei que tem que ter a bandeirinha em cima. Se tiver a bandeirinha em cima, nem adianta. Bom, tô num lugar bem bonito aqui, diferenciado. Avenida Mário Andreazas. Mário Andreazas 6. Ok. Tá doido, cara. Acho que eu nunca tinha feito essa rota mesmo, não. Primeira vez. É uma das rotas mais longas que eu já peguei pra fazer aqui. Você tá doido? E aí, chamando. Você tá de boa? Bom dia, povo. E aqui agora eu vou reto? Vou reto, né. Não tem nada na frente pra me virar. Só que continua. Se houvesse alguma coisa, tinha ali pra eu entrar ali, né? É isso mesmo, tá certo. Cara. Maluco, chamando. Agora é... Garagem. Não é pra mim ainda, né? Eu toco reto. Não é pra mim ainda. Geralmente, esse semáforo é pra quem vai entrar, galera. Não é pra mim mesmo. Se o cara não se ligar, meu... Passa batido. E aí, show, mano. Bom dia, bom dia. Quase fechei o cara lá, velho. Agora sim, eu entro ali, ó. Agora eu vou entrar nessa mão aqui agora. Fechei a porta lá. O cara não tinha batido ainda, sabe? Quase preceu passageiro na porta do ônibus. Cara, tá lotadaço, busão, velho. Você tá doido. Bora, 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 meu amigo. Pé de black. É difícil. É difícil. Quanto é, eu ninguém dá essas preferências não, chamando. Pode acreditar. Ah, ninguém dá preferência pra gente, não. O cara tá, às poucas, se lixando. Tá, mais ou menos... Aqui só vai descer, né? Tá, o novinho descer. Desce bastante, né, velho? Vai ser até bastante pessoas. Tá, mais à frente ali, ó. Ou agora vamos virar à direita. Aqui é na base do semáforo, então é só esperar. Ó, ao final é na Terminal Bispo, né? Oi? O povo tá descendo. Tá descendo bastante gente aqui, velho. Vai descer todo mundo! Acho que é aqui que a gente fica, hein, chamando. Ah, aquele lá não era o Terminal Bispo, não. Cara, Vila Fernandes, alguma coisa assim. Cara, se eu falar pra você que não é pra nós parar aqui, na verdade é sim, só que nessa baia aqui, ó. Terminal Bispo, ó. Essa baia aqui. Não tá específica ali o... Qual o terminal certo, que é pra gente parar. Mas, ó. Parece que não acabou ainda não, tá? Tá maluco, velho. A gente vai parar na onde desse jeito? E pelo jeito a gente pega ali, tá? Tô com sete minutos de atraso, cara. Que isso, cara? Rota de uma hora? Fiquei surpresa agora, hein, cara. A rota é infinita. Agora eu fiquei mais atrasado do que nunca, né, porque... 401, pega pra cá. Aproveitar que o semáforo tá verde, né? Amarelo é verde ainda, é próximo. Caraca, que rota doida, velho. É bate e volta, gente. Não tem... Não tem ponto final, não, isso aqui? Caraca, fiquei surpreso com essa rota aqui agora, meu. Rota muito doida. 401 continua. Bora, bora. É a mais longa de todas que eu peguei até hoje, galera. É impressionante essa aqui. Essa aqui judia do motorista, hein. Tá doido o chão, mano. Deve ser... A gente vai parar em algum bairro, provavelmente. Ah, já tem gente querendo descer. Boa. O tempo aqui não ajuda muito, não, hein, galera. Ó, aqui é parada, hein. Caraca, meu. Fiquei surpreso. Eu falei, não, vou pegar uma rotinha em 30 minutos aqui. Vai ser de boa. Ônibus ruim. Motorista barbeiro. E aí, o que que vira? Nossa, vai falar pra mim que eu que tenho que parar pros outros... Não, ué, que praca doida é essa aí? Mais uma no olho só vai descer, né? O povo tá indo pra trás. Já vai, né, desembaçando lá atrás lá, o povo já vai indo embora. Rapaz, essa rota é muito doida. A linha é 401, tá, galera? Acho que nesse aqui não vai entrar ninguém, não. Só vai descer. Ah, ouro verde, ponto final. É aqui que a gente para. Cê tá doido, cara. Agora que eu cheguei no bairro ouro verde... Tá maluco, cara. Cê tá doido? Isso aqui foi uma milhação da minha vida, velho. Cara, foi uma das rotas mais longas que eu já fiz até hoje, galera. Nem me liguei que isso aqui era uma rota final, sabe? Não me liguei mesmo, cara. Agora é só estacionar aqui, né? Esperar o patrão chegar com o chicote aí pra gente voltar. É, ué. Tá doido, velho. Que rota é essa? Ninguém trabalha mais nesse tipo de rota, não, cara. Pelo menos aqui em Cuiabá não tem rota tão longa assim quanto essa mais, não. Mas, galera, o seguinte vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreve e comenta. Quero mais um MSI pra eu me trazer com mais frequência aqui no canal, fechou? Vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Valeu e até mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri